Pai, com bom estarmos aqui, louvando ao Senhor, não importa o calor, não importa o clima que faça lá fora ou aqui dentro. Nós estamos na presença do Senhor e viemos aqui para adorá-lo e dar o nosso melhor, amém? Amém. 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 Como é precioso irmão, estarei junto a ti E juntos lá ao lado, andamos com Jesus E expressamos o amor que um dia ele nos deu Pelo sangue do cavalo, sua vida trouxe a nós A aliança do Senhor eu tenho com você Não existem mais barreiras em meu ser Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar E para te pedir, perdoa meu irmão Eu sou um por você, do amor do nosso Pai Somos um no amor de Jesus Eu sou um por você, do amor do nosso Pai Somos um no amor de Jesus Somos um no amor de Jesus Somos um no amor de Jesus Amém irmãos? Amém Amém Se por acaso você não tem uma célula Procure uma célula Participe Veja quem está como líder das células E participe, faça parte desse corpo também Se você é jovem, nesse ano nós começamos com uma célula jovem também Toda quarta-feira nós estamos aqui na igreja Às sete e meia E você também é convidado Você jovem, venha e participe dessa célula Nesse tempo é um tempo bom Porque nós somos abençoados pelo Senhor Quando estamos em células E outro aviso também é para aqueles que são líderes das células O pastor Flávio quer ter uma reuniãozinha bem rápida Então logo após o culto Quando terminar o culto Cinco minutinhos, permaneça aqui no templo Para que possamos assim pegar os materiais E fazermos a reunião Um outro aviso também que nós temos é referente ao retiro Dia 1, dia 2, dia 3 e 4 de março Nós temos o retiro e o tema é santidade Então que nesse tempo nós possamos estar vivendo e aprendendo a estar em santidade É um retiro que faz parte É bom para trabalharmos a comunhão com a igreja E estarmos aprendendo mais E estarmos juntos cooperando e colaborando com a igreja Nós vamos ter um pequeno vídeo agora Então assista um vídeo de divulgação do nosso retiro Olá, eu sou o pastor Rodrigues Estarei com vocês no retiro de carnaval da família IBNM O tema é extraordinário Vivendo em santidade Eu amo esse tema Eu creio que Deus vai falar do seu coração Deus dá uma palavra para a sua vida Você que não fez sua inscrição Está perdendo o seu tempo Aproveite esse momento de crescimento Momento de comunhão Momento de lazer E sobretudo de ouvir a voz de Deus Para o seu coração Estaremos juntos Eu sempre gosto de pegar o retiro de carnaval Porque eu acredito em retiro de carnaval E eu me converti no retiro de carnaval Então eu creio que Deus vai te abençoar Teremos momentos especiais juntos Deus vai falar o nosso coração E seremos profundamente abençoados Por um Deus que quer de nós santidade E nos abençoa a cada dia Não pegue essa oportunidade Deus está te chamando para esse momento Deus te abençoe Eu te espero lá No retiro da família MNM Celebrar 2014 Deus te abençoa a cada dia Se você não fez sua inscrição Então faça sua inscrição Converse com o Wilson Converse com a Juliane E faça a inscrição para poder participar Juntamente com a gente nesse retiro Vamos estar orando neste momento Feche seus olhos Baixe sua cabeça Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor Que neste culto o Senhor possa estar falando ao nosso coração Que Ele possa estar falando em nossas vidas E assim nós seremos transformados pelo Senhor Pai querido, obrigado por esta tarde Obrigado porque o Senhor manifesta o teu poder e a tua graça Obrigado porque somos atraídos pelo Senhor Obrigado porque o Senhor fala ao nosso coração O Senhor já esteve falando desde cedo Pai querido, pelo culto da manhã Obrigado porque o Senhor nos trouxe em segurança para cá Obrigado porque nós podemos adorar o teu santo nome Pai querido E que nessa noite, Senhor Deus A motivação do nosso coração Seja adoração ao teu nome Pai querido Que não haja nenhum empecilho, Senhor Deus Que o calor não seja um fator, Senhor Deus Motivante para impedir, Senhor Deus O mover do teu santo espírito Nem, Senhor Deus, que outras coisas, Senhor Deus Dificuldades E também, Senhor Deus Os problemas da vida, Senhor Deus Venham falar ao nosso coração agora Senhor Deus, não permita que isso, Senhor Deus Paire sobre o nosso coração Mas permita assim que o teu santo espírito de Deus Pai querido Habite em nós em todos os momentos E que nós possamos ouvir somente a sua voz Entregamos todo esse culto ao Senhor Consagrando tudo a ti Essa é a nossa oração Nós oramos em nome de Jesus Amém Amém Vamos fazer a leitura bíblica? Permaneça sentado A leitura está sendo projetada E ela se encontra em Josué no capítulo 1 Versículo 6 a versículo 9 A leitura diz assim Esforça-te e tem bom ânimo Porque tu farás a este povo Verdar a terra que jurei a seus pais Lhes daria Tão somente Esforça-te e tem muito bom ânimo Para teres o cuidado de fazer Conforme a toda a lei Que meu cérebro com o exército ordenou Nela não te desfiz Nem para a direita Nem para a esquerda Para que tu lentes e mentes Te confusas Por onde quer que andares Não se aparte da tua boca O livro desta lei Antes medita nele dia e noite Para que tenhas cuidado De fazer conforme A tudo quanto nele está escrito Porque então farás prosperar O teu caminho E serás bem sucedido Não te mantém eu Esforça-te e tem bom ânimo Não temas nem te expandes Porque o Senhor teu Deus é contigo Por onde quer que andares Esforça-te e tem bom ânimo Nós precisamos nos esforçar diante do Senhor Quantos desafios Deus tem colocado à nossa frente E nós precisamos ter um esforço Então não se limite Às circunstâncias da vida Não permita que os problemas da vida Venham entristecer o seu coração A tal ponto de desistir De fazer você desistir da caminhada com o Senhor A palavra do Senhor diz Esforça-te e tem bom ânimo Não temas nem te expandes Porque o Senhor Deus é contigo O Senhor nosso Deus está a todo momento conosco Então não tem o porquê nós termos medo Não tem o porquê termos a falta de esperança Porque o nosso Senhor Deus está conosco em todos os momentos Amém? O Senhor Deus está com você? Amém? Você pode então assim ficar de pé Enquanto nós cantamos um hino Se você trouxe a sua oferta e o seu dízimo Deposite aqui no Gasofilácio Que consolação tem meu coração Descansando no poder de Deus Ele tem poder em me proteger Descansando no poder de Deus Descansando nos eternos braços do meu 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 Deus Descansando no poder de Deus Descansando no poder de Deus Descansando nos eternos braços do meu 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 Deus Você que trouxe a sua oferta e o seu dízimo Volte até aqui à frente Para que possamos estar orando E a música diz Descansando no poder de Deus Se você precisa em alguma situação da sua vida Descansar no poder de Deus Eu convido você para estar juntamente conosco Aqui à frente Para que possamos orar juntos Às vezes precisamos Depositar a nossa confiança no Senhor Às vezes são tantas dificuldades Que precisamos descansar nas mãos do Senhor Então se você tem alguma coisa A colocar diante do Senhor neste momento Aproveite essa hora E venha até aqui à frente Para orarmos juntos Quero chamar a irmã Janete Ela vai estar orando Entregando, consagrando Todas as ofertas e os dízimos E as pessoas que depositam também o seu coração Na confiança do nosso Deus Oremos Senhor nosso Deus, nosso Pai Nós te louvamos Senhor Porque esse é um dia especial Separado Para nós louvarmos e engrandecermos o teu nome Senhor Pedimos que o Senhor aceite o nosso culto A nossa gratidão O nosso louvor Tudo que vai ser ministrado aqui Te agradecemos Senhor Por esses dízimos Essas ofertas que foram trazidas aqui Pelos ofertantes também Senhor Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um deles Que nada venha lhes faltar De suprimento nas suas casas Como também na tua casa Senhor Que nada venha a faltar Que possamos ter a consciência Que somos nós Que devemos suprir as necessidades do teu reino E da tua casa também Abençoe o pregador dessa noite Senhor E é em teu nome que nós oramos Amém Senhor Poder se assentar enquanto os irmãos voltam para os seus lugares Quero convidar a irmã Ana Maria Ela vai estar nos informando como foi a célula nessa primeira semana Eu creio que ela tem algo motivador E também fará um convite para você participar da sua célula O convite já está feito E confirmando então irmãos A nossa célula estava marcada para as segundas-feiras Toda segunda-feira Às 20 horas E numa conversa com o grupo Nós Era as terças-feiras Depois Por uma situação Nós passamos para a segunda E agora nós voltamos para as terças-feiras E nos reunimos ali na nossa casa De vez em quando a gente Dá uma passadinha na casa de outro irmão Nos reunimos na casa de outro irmão Mas, irmãos O trabalho com a célula Ele também envolve Aquele trabalho que Deus nos pede dentro da igreja A disposição em fazer as coisas Do reino dele E quando ele dá uma tarefa em nossas mãos para fazer Ele precisa de pessoas com atitude de obediência Com pessoas que precisam Que estejam dispostas a estar fazendo o trabalho E muitas vezes esse trabalho em célula Envolve não só o trabalho ali Dentro da casa No momento de oração Às vezes Situações acontecem Que Deus precisa também da gente Agindo em outro lugar Em outro espaço E nessa semana aconteceu Uma situação diferente com a gente Uma situação que Deus precisou Da nossa ajuda E nos encaminhou para isso Eu queria que o Adriano viesse aqui A Fábio Pode vir também, Fábio? Pode acompanhar dali Então, Deus usou o Rafa A Fábio O Noel O Adriano A Vanessa e eu Para uma tarefa Que aconteceu E que Isso é muito importante Nós aprendemos muito com essa situação Que aconteceu Logo depois que nos reunimos A Lia ainda estava ali com a gente Depois que a Lia saiu Nós estávamos conversando Nós estávamos conversando Um pouco mais ali Estou fazendo nosso lanche Então nós recebemos um telefonema Da Vanessa Que nessa noite não pôde estar Nem o Adriano Pedindo ajuda para uma situação E eu vou pedir para o Adriano Então compartilhar bem resumido Mas o que aconteceu com a gente Em que situação Deus precisou da nossa ajuda Boa noite, igreja Na segunda-feira à noite Foi um dia normal de trabalho Para mim Foi bem rápido, na verdade Eu cheguei em casa Até nove horas da noite Normalmente E recebi uma ligação Na verdade Já por volta de quase dez horas da noite Para ajudar O gerro de uma vizinha nossa Ali do sítio cercado Que ele estava bem mal No final de semana Ele acabou tomando bastante remédios Para ficar mais tranquilo Ele estava bem nervoso E acabou que ele foi parar no hospital Ficou internado Desintoxicação Tentaram Foi parar no psicólogo Ia ser internado também Até no hospital psiquiátrico E segunda-feira ele estava muito mal Ele estava falando coisa com coisa E a nora dele Que a nossa vizinha me ligou Perguntou se eu podia orar pela vida dele Prontamente eu já pensei No Noel, na Ana Eles imediatamente Vamos aí O Rafa, a Fábio também juntos Estivemos lá Oramos pela vida dele Deus usou a Ana e o Noel Com muita sabedoria Para estar falando com ele também E ontem ele esteve lá em casa Eu esqueci de falar Depois que a Ana saiu até E o Noel que estiveram lá Ele esteve lá ontem Aparentemente Ele está melhor Não está conversando com tanta facilidade Como ele fala normalmente Ele é até um pouco fechado Mas até A sogra dele Ela é membro da Igreja Batista Vila Americana Também está convidando ele Para ver se ele participa Eu sugeri também Para que ele pudesse estar vindo Também aqui com a gente Mas Deus vai fazendo a obra O trabalho dele E a gente não poderia esquecer De estar orando pela vida dele O nome dele é Alessandro Ele mora ali no sítio cercado também Rapaz de 31 anos Tem uma filha Mas são situações Que acontecem no dia a dia Que infelizmente As pessoas estão sujeitas A passar por isso Mas se a oportunidade Está nas nossas mãos De estar falando A gente não pode perder Então Graças a Deus Pela vida da Ana e do Noel Que também esteve junto lá O fato é, irmãos Que aquele rapaz tentou Contra a própria vida dele E no momento que Não tem como sair da situação sozinho Precisa da ajuda da gente E foi muito bacana Até a experiência Que nós Enquanto Noel, eu e o Adriano e a Fábio Enquanto nós orávamos com ele Segurando na mão dele O Rafa e a Vanessa atrás Também ficaram intercedendo ali Muita gente tentando ajudar o rapaz Que estava numa situação Bastante difícil Então, assim O quanto Deus Coloca a gente No caminho da pessoa Que ele está precisando de ajuda Então ele fala assim Vai lá e faz isso Eu preciso de pessoas À disposição para fazer E é isso que ele quer da gente Que nós Levemos o nome de Jesus Como a solução Para os nossos problemas Não importa o tamanho Que esse problema tem Não importa o que está acontecendo Com a pessoa O que importa é levar O nome de Jesus Como sendo o Salvador Filho de Deus Redentor Então nós gostaríamos Aqui em conjunto Pedir para a igreja Que orasse por esse jovem De 31 anos E que precisa Das nossas orações Pedir para que a palavra Seja firmada No coração dele Tudo que ele ouviu Ali naquele momento As orações Que foram feitas Que tudo possa tocar Na vida desse rapaz E o nosso desejo É que um dia Ele esteja aqui Com a gente também Para contar O que aconteceu com ele O nome dele é Alessandro Nós gostaríamos Que os irmãos Orassem por ele Em nome de Jesus Nós colocamos isso Amém irmãos? Amém E nós vamos orar agora Né irmãos? Queria convidar os irmãos Da igreja A se colocar em pé Queria chamar o irmão Abidiogo Irmão Para que estivesse Intercedendo Pela vida do Alessandro Neste momento Vamos levantar um clamor Queridos Deus e Pai Senhor Nós te louvamos Por este momento Ó Pai Estamos aqui Porque nós cremos Num Deus Todo poderoso Um Deus que salva Que cura Que liberta E agora em nome De Jesus Queremos colocar A vida Do Alessandro Em tuas mãos De poder Ó Pai Deus Que o Senhor Esteja repreendendo Espírito de suicídio Na vida Do Alessandro Pai Liberta aquela vida Em nome de Jesus Visite agora Ó Pai Fala aquela mente Ó Deus Toca Senhor Da mente Aos pés Meu Pai Que haja Uma libertação Total Que haja cura Que haja salvação Em nome de Jesus Pai Que ele possa Ter uma noite De paz Ó Deus A noite de sono Que amanhã Ele possa Amanhecer lúcido Ó Deus Te louvando E te adorando Ó Pai Deus Cuida Deste Deste rapaz Ó Deus Cuida desta família Em nome de Jesus Meu Pai Eu te agradeço Já pela vitória Em nome de Jesus Amém Amém Vou pedir para os irmãos Sentar só um pouquinho E pedir que aqueles Que nos visitam Nesta noite Fiquem em pé Para que a gente Possa reconhecer vocês Dar as boas-vindas Em nome de Jesus Deus abençoe Queridas Deus abençoe O casal Aqui no meio Também Vocês vão estar recebendo Um presentinho Da igreja Nossa querida Irmãzinha aqui também Do Projeto Vida Também Deus abençoe Seja bem-vinda E se você não recebeu Um abraço dos irmãos Naquele momento Lá você pode reclamar Depois pro pastor Tá Tem direito a reclamação Reivindicação Que depois vai receber Em dobro Tá bom queridos Vamos nos colocar Todos em pé Vamos louvar ao Senhor Com esse cântico Que fala do amor Do Senhor Esse depoimento Que nós vimos Na célula dos irmãos Isso daí é levar O amor do Senhor Aqueles que não conhecem Porque nós conhecemos Nós desfrutamos Desse amor Mas o que a gente Precisa fazer É espalhar esse amor Porque nem todo mundo Conhece Então vamos louvar ao Senhor Amor maior não há Quer acompanhar com as palmas? Tua santidade é grande Teu amor imensurável Tuas palavras Dentro em mim Me fazem ver Que eu sou Teu Tua santidade Tua santidade é grande Teu amor imensurável Teu amor imensurável Te adorarei Te adorarei Te bendirei És para mim amor maior És para mim amor maior Te adorarei Te bendirei És para mim amor maior És para mim amor melhor Em Teus braços Em Teus braços eu me aconchego Tua doce voz me leva a descansar Tua palavra Tua palavra me faz sentir Consolo e paz Consoltei Amém Entre os braços eu me aconchego Tua doce voz me leva a descansar Tua palavra me faz sentir Consolo e paz Consoltei Te adorarei Te adorarei Te bendirei És para mim amor maior És para mim amor melhor Te adorarei Te bendirei És para mim amor maior És para mim amor melhor Amém amai E te bendirei Amor maior não há Te adorarei Te adorarei És para mim amor maior És para mim amor melhor Te adorarei Te bendirei És para mim amor maior És para mim amor melhor Amém 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 Rei meu E Deus meu Eu nasci para te adorar E o teu nome proclamar Quero ser um instrumento teu Rei meu E Deus meu Deus me chamou Eu disse eis-me aqui Vou te adorar O meu prazer é te servir Deus me chamou Eu disse eis-me aqui Vou te adorar O meu prazer é te servir Não consigo mais viver Um segundo sem te ter Coração precisa mais de ti Rei meu E Deus meu Meu desejo Meu desejo é restar Ao seus pés E te adorar A minha vida está em tuas mãos Rei meu E Deus meu Deus me chamou Eu disse eis-me aqui Vou te adorar O meu prazer é te servir Deus me chamou Eu disse eis-me aqui Vou te adorar O meu prazer é te servir A tua vontade A tua vontade É o que eu mais quero Cumpre em mim o teu querer A tua vontade É o que eu mais quero Cumpre em mim o teu querer Eu te chamo Eu disse eis-me aqui Vou te adorar O meu prazer é te servir Deus me chamou Eu disse eis-me aqui Vou te adorar Eu disse eis-me aqui Vou te adorar O meu prazer é te servir Deus me chamou Eu disse eis-me aqui Vou te adorar O meu prazer é te servir O meu prazer é te servir Não importa Não importa o que nós passemos Não importa a tempestade O mar que se levante contra nós Eles não prevalecerão Amém? Por isso nós podemos descansar No nosso Senhor Que enquanto louvamos a Deus Com essa canção Você possa estar colocando A sua vida diante dele E descansando o seu coração Nos braços do Senhor Amém? Amém 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 Se coloque diante do Senhor Se coloque diante do Senhor Com tuas mãos Com poder Vem me esconder Senhor Se o trovão e o mar Se erguendo vêm Sobre a tempestade Eu voarei Sobre as águas Tu também és rei Descansarei Pois sei que és Deus Amém Minha alma está Segura em ti Sabe bem Que Cristo firme está Se o trovão e o mar se erguendo vêm Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas tu também és rei Descansarei, pois sei que és Deus Se o trovão e o mar se erguendo vêm Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas tu também és rei Descansarei, pois sei que és Deus Descansarei, pois sei que és Deus Descansarei, pois sei que és Deus Senhor, nós cremos no teu poder, Pai querido Nós colocamos as nossas vidas, Senhor, no teu altar Nós queremos e precisamos, Senhor, descansar em ti, meu Pai Som dos nossos corações, Pai Nos sustento naquilo que necessitamos, Pai Obrigada, Senhor, por tanto amor derramado por nós dia após dia E pelo teu cuidado com cada um de nós Obrigada porque nós, nós temos em quem descansar E é no Senhor, em nome de Jesus, amém Amém, irmãos? Podem se assentar Quero convidar as crianças agora Cadê todas as crianças da nossa igreja? Venham até aqui à frente Vamos estar orando Cadê as professoras também? Podem vir junto Vamos orar para que vocês possam descer Para o culto que continua lá embaixo Com as professoras Quais são as professoras hoje? Cadê? Você pode orar junto com as crianças? Senhor, obrigado, Pai Por mais essa noite, ó Pai querido Por essa aula que nós vamos estar lá embaixo Senhor, que cada criança, Senhor Pai Possa estar aprendendo um pouquinho mais a tua palavra Na linguagem dela, ó Pai Obrigada, Senhor, por cada uma que está aqui, Senhor E por aquelas que não puderam vir, ó Pai Que o Senhor possa estar com cada uma delas, ó Pai querido Abrindo coraçõezinhos dela, ó Pai querido Por cada palavra que for dita, Senhor Em nome de Jesus Amém Que a graça e a paz de Jesus Cristo Esteja sob sua vida nessa noite Amém? Que o poder do Espírito Santo de Deus Que Deus possa tocar o seu coração Possa falar com você nessa noite Que realmente você Saia daqui nessa noite Entendendo Por que você veio aqui Você já reparou que às vezes Nós vamos nos lugares Sejam eles quais forem E às vezes a gente não sabe muito bem O que a gente está fazendo lá, né? Foi e por aí Já não aconteceu com você De repente está dentro de um supermercado E você diz Por que eu vim fazer aqui? Você vai no mercado Compra tudo o que você não precisava E esquece daquilo que você precisava Então que nessa noite Quando você sair daqui Você possa dizer Graças a Deus eu entendi Por que eu estava na igreja Por que eu estava ali sentado Ouvindo a palavra Participando Prestando um culto de louvor E adoração Ao nosso Deus E me chama a atenção Queridos Que na palavra de Deus inteira Nós vamos vendo Homens e mulheres Chamados por Deus E a gente pensa assim Puxa vida Aquele lá recebeu Algo especial do Senhor Ou aquela pessoa Foi escolhida a dedo Por Deus Para cumprir aquela missão Ou aquela situação Só aconteceu Porque Deus Revestiu aquele homem Ou aquela mulher de Deus De um poder tão grande Então ele foi lá E cumpriu A tarefa Que lhe havia sido dada A gente vê isso Tanto no Antigo Testamento Quanto no Novo Testamento E as vezes a gente imagina Que Deus trabalha assim Mas eu posso dizer Para você Que Deus Te escolheu Antes de você nascer Para uma missão Específica E a sua missão Aqui na terra Não se difere De forma nenhuma Daquelas Que os homens E mulheres de Deus Cumpriram Através dos relatos bíblicos Isso quer dizer o seguinte Que não existe Diferença nenhuma Entre aquilo Que você tem que fazer E aquilo que o apóstolo Paulo Por exemplo Fez Deus chamou Paulo Para algo específico Onde ele foi E desempenhou o seu papel Cumpriu a sua missão Da mesma forma Que ele chamou Você Para que você pudesse Cumprir o seu papel E desempenhar Aquilo que o Senhor Jesus Tem para você Talvez a grande pergunta seja Qual é a minha missão? O que eu estou fazendo aqui? O que eu realmente Tenho que fazer No meu dia a dia? Qual é o propósito De Deus na minha vida? Irmãos Essa é a pergunta Que todo mundo faz Crente ou não crente Gente dentro da igreja Por que eu nasci? Por que eu existo? Os grandes filósofos Da história Tentaram responder Essa pergunta O por que o ser humano existe? Porque daí eles olhavam Para o contexto da sociedade Viam as coisas terríveis Que aconteciam na sociedade E ficavam se questionando Qual é o sentido da vida? Se você começar a estudar Os grandes filósofos Se você já fez filosofia Na sua faculdade Em algum lugar Você vai ver Que a essência Da busca Da indagação Sempre foi essa E graças a Deus Nós que temos Jesus Como Senhor e Salvador Temos um direcionamento Temos uma direção E entendemos que Deus tem algo específico Para mim e para você E talvez vá muito além Daquilo que você está fazendo hoje E através do exemplo De um grande homem de Deus Eu quero que a gente possa Trazer isso Para as nossas vidas E quem sabe Possamos sair daqui No final da noite de hoje Compreendendo o plano real De Deus para as nossas vidas Porque ele existe E Deus espera Que eu e você Compramos esse plano Abra sua Bíblia Lá no Antigo Testamento Deuteronômio Capítulo 31 Quinto livro da Bíblia Encerra-se assim O Pentateuco Os cinco livros Que vão sendo narrados Desde a criação do mundo Até E culmina-se aqui Com a morte de Moisés É isso que nós vamos estar Entendendo um pouquinho Compreendendo um pouquinho Para que a gente possa entender Por que Deus chamou Moisés Qual era o propósito de Deus Na vida de Moisés Por que que Josué Vem na sequência E aí sim Qual é o propósito de Deus Para as nossas vidas E o que o Senhor tem Para cada um de nós Deuteronômio Capítulo 31 Nós vamos ler do verso 1 Com destaque para o verso Até o verso 8 Com destaque para o verso 8 Diz assim a palavra do Senhor Passou Moisés A falar essas palavras A todo Israel E disse-lhes Sou hoje Da idade De cento e vinte anos Já não posso Mais sair E entrar E o Senhor Deus Me disse Não passarás O Jordão O Senhor teu Deus Passará diante de ti Ele destruirá Estas nações Diante de ti E tu as possuirás Josué Passará Adiante de ti Como o Senhor Tem dito O Senhor Lhes fará Como fez a Seom E a Og Reis dos Amorreus Os quais destruiu Bem como a sua terra Quando pois o Senhor Vos entregar Estes povos Diante de vós Então com eles Farei segundo Todo o mandamento Que vos tenho ordenado Sede fortes E corajosos Não temais Nem vos atemorizeis Diante deles Porque o Senhor Vosso Deus É quem vai convosco Não vos deixará Nem vos desamparará Chamou Moisés A Josué E lhe disse Na presença De todo Israel Se forte e corajoso Porque com este povo Entrarás na terra Que o Senhor Sob juramento Prometeu Dar a teus pais E tu os fará Herdá-la O Senhor É quem vai Adiante de ti Ele será contigo Não te deixarás Nem te desampararás Não temas Nem te atemorizes Nós estamos vendo O final da vida De um grande homem de Deus Nós estamos vendo Nós estamos vendo O final da vida De alguém Que colocou A sua vida Totalmente Em prol Do reino Nós estamos vendo Alguém Que fez maravilhas No meio do povo E mudou a história De uma nação Moisés Aí você pode dizer Peraí pastor Você não disse No começo Que Assim como Os grandes homens De Deus E mulheres De Deus Nós temos uma missão Agora está dizendo Que Moisés Foi tudo isso Mas vamos olhar Um pouquinho Atrás na história Como ela começou Moisés Foi achado Num cestinho Num rio Pela Por quem? Quem? Filha do faraó Moisés cresceu Então como um Príncipe Moisés foi educado Segundo a cultura Do Egito Moisés Era De uma classe alta Nobre do Egito Ele sabia Ele entendia Ele conhecia Os conhecimentos Da época Os ensinamentos Moisés Tinha um professor Específico Que o ensinou O educou Trouxe a cultura Para ele Os ensinamentos Ou seja Moisés Era uma pessoa Instruída Mas ele sabia De onde ele vinha Ele sabia Qual era a sua ascendência E um dia Ele vê então Um guarda Maltratando Um escravo Hebreu O que ele faz? Mata Então quer dizer Que o grande Homem de Deus O profeta Que falava Face a face Com Deus Aquele que abriu O mar Era um Assassino Quarenta anos Se passam Dessa vida Dentro Do Egito Onde ele foi Instruído Após esse evento Que acontece Moisés Foge Para o deserto Ali ele constitui Sua família E ali ele vira Pastor de ovelhas Veja que interessante Um camarada Estudioso Que conhecia Ciências De uma alta Classe Da realeza Vira Vira Pastor de ovelhas No deserto E é nesse período De quarenta anos Que Deus o Chama Para algo Específico Que ele iria Desempenhar Ele iria Tirar o povo Hebreu Do cativeiro Ele iria libertar O seu povo A partir dali Que Moisés Entende Qual foi O seu chamado Quarenta anos Dentro do Palácio Quarenta anos No deserto Cuidando das ovelhinhas Aí Deus vem E se manifesta Para ele Através da sarsa Nós conhecemos Muito bem A história E aí ele tem Um encontro Com Deus É naquele momento Que Moisés Conhece Quem é o Deus Verdadeiro E nós vemos Claramente isso Porque o próprio Deus se manifesta A ele Quando ele diz Tire as sandálias Do seu pé Porque o lugar Onde você está pisando É santo Pera aí Ele estava no Rio Do deserto Aquilo ali Um arbusto Que ficava queimando E não se consumia Como é que Aquilo negócio ali Era santo Porque a presença De Deus Se manifesta Deus se mostrou A Moisés E disse Gente Olha meu camarada Acabou Você viveu A sua vida Até agora Daqui pra frente Você vai viver De acordo Com a minha vontade E ali então Começa o ministério Específico de Moisés Em que ele vem Para tirar O povo Do Egito E levar O povo Para o deserto Numa peregrinação Que durou Mais quanto tempo Quanto Quarenta anos Precisamente Trinta e oito anos No deserto Quarenta anos Num palácio Quarenta anos Cuidando de ovelhinha Quarenta anos No deserto Homem de Deus E aí nós chegamos No final da vida dele E o texto Diz o seguinte Que Moisés Você para aqui Porque daqui pra frente Quem assume É Josué Você não vai Entrar Na terra Prometida Por que que Moisés Não vai entrar Na terra Prometida Porque naquele evento Nas águas De Meribah Deus havia Dito pra ele Fala a rocha Pra que saia a água E Moisés Pega o cajado E bate na rocha Peraí Ele dedicou A vida dele Pro povo Ele caminhou No deserto Foi ele Que conversava Com Deus Nós vemos Moisés Intercendendo Pelo menos duas vezes Diante do Senhor Para que Deus Não destruísse o povo E de repente Ele erra Uma vezinha só Ele errou Uma vez E essa vez Foi suficiente Para que ele Não caminhasse Não entrasse Na terra E se você estudar O texto final Exos 31, 32 Você vai ver o seguinte Deus chega Fala assim Moisés Vai pro alto do monte Olha a terra Moisés E Deus mostra Toda a terra Pra ele E segundo a palavra De Deus Diz que a terra Era próspera Era frutífera A expressão Que é usada É a seguinte Que a terra Emanava leite E mel Ou seja Havia abundância De recursos naturais Naquela terra Deus põe Moisés No alto do monte E diz o seguinte Olha você que andou 40 anos no deserto Olha pra tudo isso aqui Tá vendo que coisa linda Olha aquela água bonitinha Olha que frutas bonitas Olha que terra vasta Moisés É você não vai entrar E aí vem Josué E assume o povo Dali pra frente Moisés então Com 120 anos Ele morre E Josué Assume A história E você vai lendo O livro de Josué E vai entendendo O que vai acontecer Ali pra frente Que conclusão a gente chega Irmãos Nasceu no palácio Foi homicida Fugiu de Deus Passou 40 anos Cuidando das ovelhinhas Foi chamado por Deus Volta Cumpre o propósito de Deus Conversava com Deus Face a face Cumpriu o propósito de Deus Errou E foi até o final E no final Da vida dele De tudo isso Fazendo um balanço Uma análise Do relacionamento Da vida dele com Deus Ele cita o verso 8 Pra Josué Dizendo assim O Senhor É quem vai adiante de ti Ele será contigo Não te deixará Nem te desamparará Não temas Nem te atemorizes Depois da experiência De 120 anos Caminhando E vivendo Um relacionamento Íntimo com Deus Ele vira Pra Josué E diz assim O Senhor Vai adiante De ti Ele estava Passando a missão Que havia sido dele Pra Josué E aqui começa Uma nova história Então imagina o seguinte Meu irmão Minha irmã Que quando Deus Te chamou Quando Deus Entrou na sua vida E mudou a sua história Mudou a história Da sua família Mudou o teu coração Transformou a tua mente Ele diz o seguinte Eu vou Adiante de ti A partir daquele momento Que Jesus Entra na sua vida Ele diz assim Pra você Eu vou Na sua frente Você já pode pensar nisso? Todas as circunstâncias Da nossa vida Todas Sem exceção Todas as circunstâncias Da nossa vida Deus está Na nossa frente Coisa maravilhosa Você podia Poder menos Ter dito Amém Amém Irmãos Acordaram Irmãos Deus está Indo A nossa frente É como se Deus tivesse Diz Olha Fica aqui Que eu vou Preparar o caminho Pra você vir aqui E me seguir Ah pode vir aqui Que o caminho Está seguro É como se Deus fosse Aquele protetor Aquele que cuida De nós Aquele que está Preocupado Com os mínimos detalhes Da nossa vida E ele diz assim Eu estou indo A sua frente Porque eu amo você E eu quero cuidar de você Esse é o nosso Deus Irmãos Os irmãos se lembram Sobre o que nós falamos Domingo passado à noite? Eu sei que faz Tanto tempo assim Sete dias É muito tempo Pra gente conseguir lembrar Você lembra que texto Nós lemos Domingo passado à noite? Oh, aleluia Obrigado Senhor Salmo 23 Existe um versículo Que diz Que ainda que eu ande Pelo vale Da sombra da morte Tu estás comigo A tua vara e o teu cajado Me consolam Me acompanham Cuidam de mim Depois de toda a experiência Que Moisés havia vivido Ele vira pra Josué E diz o seguinte O Senhor Vai A tua frente Que dificuldades Irmãos Vão tirar Deus Do nosso caminho Quais os problemas Vão afastar Jesus De ser o nosso guia O nosso orientador Aquele que nos conduz Quem pode tirar Deus Quem pode tirar Deus Do nosso caminho Sabe quem? Quem? Quem pode tirar o Senhor Do nosso caminho De ir à nossa frente Ninguém Ninguém irmãos Nem nós Porque se você tiver No vale mais profundo Abismo Eu vou lá Te buscar Se você tiver perdido No lugar mais profundo Da terra Sou eu que vou Te lá Te resgatar Ninguém Tira Deus Da nossa vida Meus queridos Nem você Nem eu Ah mas eu não quero mais saber Desse Deus Esse negócio de ser crente De caminhar De ir na igreja De entregar o dízimo Eu não quero Eu quero viver minha vida Eu quero cuidar Dos meus negócios Eu quero cuidar Da minha coisa Eu quero fazer A minha vida Caminhar Do meu jeito Você está muito enganado Porque em algum momento Você vai recobrar Sua consciência Você vai entender Quem é que manda Em toda a história E você vai pedir ajuda Para o Todo Poderoso Não tem como Fugirmos deles Irmãos Não temos como sair Depois que nós entramos O evangelho é assim Depois que você entra Você não sai mais É pior que a máfia Não tem como sair É pior no bom sentido Não tem como sair Você aceitou Jesus Você confessou Você entendeu O sacrifício dele na cruz Você não escapa mais dele Deus vai fazer de tudo Para te resgatar Para te buscar Para te trazer de volta Quando Jesus está contando Aquela parábola das ovelhas Sem ovelhas Quantas se perdem Uma Que pastor em sua Sã consciência Vai deixar 99 Para correr atrás de uma Que pastor que faz isso Nenhum Se eu tenho 99 Aqui e perdi Vou arriscar a vida Das 99 Para ir atrás de uma Pode ser que eu perca As 99 Enquanto eu estou fora Mas o nosso pastor É diferente Se uma se perde Ele vai atrás Por isso que Moisés Viveu com Deus Quando a palavra de Deus Vai dizendo que Ele conversava face a face Ele está dizendo o seguinte Moisés teve um relacionamento Íntimo com Deus Moisés compreendeu Deus Moisés intercedeu pelo povo Moisés conversava com Deus Numa boa Meu Deus O que você acha de fazer assim E tal Puxa Moisés Que legal É mais ou menos Vamos por aí Era mais ou menos Assim a conversa E nesse relacionamento Nessa intimidade Nessa construção Que durou 40 anos No deserto Moisés vira para Josué Novato Estava começando Estava entendendo Estava vendo Como funcionava o processo E diz assim Deus sempre vai estar A tua frente Irmãos Não interessa os problemas Que nós enfrentemos Não interessa as dificuldades Que possamos passar Não interessa a dor Que esteja lá No fundo do meu coração Eu posso pensar Não existe mais esperança Para mim Deus está A nossa frente Creia nisso Tome isso Como palavra viva Para você Viva isso Entenda isso O Senhor Cuida de você Ah pastor Mas tem problemas Tem dificuldades Tem doença Tem falta de dinheiro Tem problema na família É claro que tem irmãos Nós estamos sujeitos A tudo isso Desde a hora que acordamos Até a hora que vamos dormir Os 7 dias da semana Todas as 24 horas do dia Todos os dias do ano Porque nós estamos Num lugar onde Esjas no maligno Nós vivemos No meio de demônios Essa é a realidade irmãos Essa sociedade Que nós vivemos Nós vivemos Nós vivemos No meio onde Pessoas perderam A noção Do que é correto Do que é ético Do que é moral Nós vivemos Numa sociedade Onde os princípios Cristãos Não existem mais E se você Não brilhar A luz de Jesus Lá fora Eles vão se extinguir Porque se multiplicou A iniquidade O amor de muitos Já esfriou E vai ficar pior Mas o Senhor Jesus Apesar de tudo isso Ele está A nossa frente Não existe O problema Que ele não possa resolver Mas eu tenho que entender O seguinte Que eu não preciso Que o meu problema Seja resolvido Para que eu possa Adorá-lo e louvá-lo Porque mesmo Com o meu problema Eu tenho que louvá-lo E adorá-lo E viver assim Imagine se Moisés Porque ele não ia entrar Na terra prometida Você está vendo Deus Eu não quero mais brincar Desse negócio não Põe outro no meu lugar Aí Põe eu fiz tudo Fui lá Aguentei a choradeira Lá aquele faraó Me perturbando De manhã De tarde De noite Não deixava Vim aí Veio as pragas E tira o povo E não vai o povo E vai o povo Até a hora que o povo vai E quando o povo vai A gente já acha um marzão Na frente E aí o povo começa a reclamar Olha Deus Olha esse mar Lá o Egito E tal Aí o mar abre E vai E o faraó morre E os carros ficam pra trás Entra na terra prometida E começamos a caminhar Um ano Dois anos Três anos E o povo Moisés Espera aí Lá no Egito Eu tinha a cebolinha Batatinha e tal Tudo bem Sentava comia no McDonald's Estava tudo certinho E aqui o que eu tenho pra comer? Essa codornizia E esse pãozinho Todo dia não aguento mais Moisés Já fazem cinco anos O mesmo cardápio Não tem outra coisa Pra esse Deus mandar pra gente? E porque eu bati na rocha Em vez de falar com ela Eu não entro na terra prometida Pô Deus Tá de brincadeira comigo? Quantas vezes Nós não reclamamos Irmãos? Vamos pro exemplo prático Pô Deus Que calor hein? Caramba Olha só Janeiro Banheiros mais quentes Da história do Brasil Nunca teve um Curitiba 37 graus 36 e alguma coisa Que calor Aí vem fevereiro Março Abril Mai Pô Deus Que frio Olha Nem chegou julho Já tá fazendo frio Que coisa Comprei o ventilador O ar condicionado Agora tem que comprar aquecedor Não dá Irmãos Nós reclamamos 24 horas por dia Se tá quente A gente quer que esteja frio Se tá frio A gente quer que esteja quente Se chove O povo reclama que chove Chove em Curitiba Agora não chove Oh Deus Manda chuva É um povo no Facebook Oh que chuva abençoada Que caiu ontem e tal Chega em julho Aí o povo Oh Deus Para que a chuva Irmãos Nós somos assim Esse é o ser humano Reclama de manhã De tarde e de noite Já pensou Se na nossa primeira reclamação Deus falasse assim Olha Quero saber mais de você Moisés cumpriu a missão Que havia dito Deus havia dado pra ele Ele foi Ele caminhou Deus falou assim Eu vou A frente de você Meu filho Eu cuido de você Você não vai entrar Na terra prometida Porque eu tenho um propósito maior E você não faz parte Desse propósito Além de Deus Além de Deus ir Na nossa frente Nós temos que entender O seguinte Existe um propósito Para a nossa vida E nem tudo Que nós queremos Está dentro Do propósito de Deus Ah esse negócio De ser crente É complicado então Claro que é complicado Por isso que Deus Nos deu Algo maior Entre as duas orelhas Para que a gente pense Para que a gente analise Para que a gente medite Para que a gente estude Para que a gente se aprofunde A vida cristã Irmãos É Vai além Muito além Daquilo que nós pedimos Pensamos Ou imaginamos A vida cristã Ela vai além Da nossa história Vai além Da nossa família Do nosso trabalho A vida cristã Vai muito além Muitas coisas Que nós pedimos Para Deus Não se encaixam Nos planos dele Por isso que ele não nos dá A palavra de Deus Vai dizendo Que quando a gente pede E pede mal A gente não recebe Ponto Se você está pedindo Um negócio já há tanto tempo Ela não veio Comece a pensar Se é isso que Deus quer Para a sua vida Comece a colocar No final da sua oração Assim Deus eu quero isso 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 Se for da sua vontade Pronto Aí você resolve o problema Recebeu Era da vontade de Deus Não recebeu Não era É simples O Senhor É quem vai adiante De ti Ele Será Contigo Não te deixará E nem te Desamparará O Senhor Será Contigo Irmãos Talvez aqui Nós tenhamos Uma das maiores Promessas De toda a palavra De Deus Se Deus É por nós Ninguém Nem altura Nem profundidade Nem largura Nada 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 Poderá nos separar Do amor de Cristo Jesus Nada nos separa O Senhor Será contigo O Senhor é com você A partir do momento Que você conhece Jesus como Senhor e Salvador Ele caminha com você Todos os dias Até a consumação Dos séculos Ponto Quando Jesus Começa A ascender aos céus Em Mateus Capítulo 28 Ele fala isso Ide por todo mundo Pregar o evangelho A toda criatura Batizando Ensinando A guardar Os meus mandamentos E Eu vou estar com você Até o fim E o fim Pode ser na volta dele Ou quando nós morremos O Senhor Não nos abandona O Senhor Não nos deixa De forma alguma Irmãos Porque Ele vai Na nossa frente Ele prepara o caminho E nesse caminhar Ele está conosco Deus está conosco O Pai está conosco É Ele que caminha conosco É Ele que fortalece As nossas vidas Ele que dá direção Para as nossas vidas Agora imagine o seguinte Você Conheceu alguém Esse alguém Se tornou A sua namorada Depois se tornou A sua noiva Não é Daniel E depois vocês se casaram Não é Daniel Não vai enrolar Por favor Você casa E você começa a conviver Um ano Dois anos Três anos Quatro Cinco anos De casado Dez anos De casado Eu acho que em dez anos De casado É suficiente Para você poder olhar Para sua esposa E saber o que ela gosta Acho que se você Não souber Em um ano De casado Você já está perdido Você sabe O que ela gosta E você sabe Do que ela não gosta O que você vai fazer O que ela gosta Ou o que ela não gosta Depende Aconselho a você Fazer o que ela gosta Né minha querida Aconselho a você Fazer o que ela gosta Você vai conhecendo a pessoa Você vai convivendo Você vai tendo intimidade Com ela Você vai sabendo Como tratar Um com o outro Você vai tendo Aquele jogo de cintura Às vezes você vai ter Que abrir mão Às vezes ela vai ter Que abrir mão E aí vocês vão caminhando É impossível Um casal Se consolidar Fazendo coisas Que não gostam Coisas que não são Comum entre os dois Coisas que atrapalham Um e o outro Porque aquilo que atrapalha Ela vai atrapalhar Ele também Se Deus está conosco Irmão Se Ele caminha conosco Como é que Ele vai ficar Conosco Se nós começarmos A fazer as coisas Que Ele não gosta Se começarmos A tomar atitudes Que Ele não gosta Se começarmos A viver de uma forma Que Ele não aprova Como é que Ele vai ficar Conosco É isso que nós Temos que entender Deus está comigo E com você Desde que eu Me submeta A vontade Dele O que adianta Deus estar comigo Se eu não concordo Com o que Ele tem Para mim Ou se eu não Entendo os processos Ou se eu acho Que a minha vontade Pode suplantar A vontade Dele O Senhor É com você Não importa a circunstância Não interessa O que está acontecendo O futuro A Deus pertence Mas se eu estou No centro da vontade Dele Eu vou ter um futuro De acordo com a vontade de Deus A maioria dos problemas Na vida dos casais E o pior problema É quando combina Com a separação É porque eles não buscaram A vontade de Deus Antes do casamento Não buscaram a vontade de Deus Durante o casamento Aí uma hora o casamento acaba Hoje no nosso país Nós temos o maior índice De separação da história Nunca casais se separaram Tanto quanto os dias de hoje Nós nunca tivemos casos Tão grandes de separação Dentro das igrejas Como nós estamos tendo hoje Por que? Porque não entenderam O processo de Deus Na vida deles Uma vez conversando Com um amigo Que se separou Ele disse assim Passou um tempo já Cinco anos Que ele já estava separado Eu perguntei assim Olhando para trás Por que que Você se separou? Incompatibilidade De gênero Falei Uma palavra bonita O que isso quer dizer? Ah, a gente pensava Coisas diferentes Falei Ah Sabe por que? Porque não colocaram O joelho no chão antes E não buscaram a Deus Porque quando os problemas Vieram Não buscaram A orientação de Deus Não buscaram a igreja Não buscaram o pastor Não buscaram os líderes Tentaram resolver por si só Onde acaba isso? Irmãos Deus está conosco Ele faz parte Da família Deus faz parte Da nossa família Nós não podemos Tomar nenhuma decisão Sem ouvi-lo Nós não podemos Caminhar para nenhum caminho Sem buscar a direção dele Nós não podemos Fazer nada Nada Sem perguntar O Senhor O Senhor Eu devo fazer ou não? Eu devo ir ou não? Eu devo buscar aquilo ou não? Eu devo incluir aquilo? Eu devo trazer aquilo Para a minha vida ou não? Deus Vai à nossa frente Ele está conosco E o que o texto diz É que Ele Não te deixarás Por mais que você queira deixá-lo Ele não vai te deixar Irmãos Eu fico imaginando É que às vezes A letra Não transparece Para nós O sentimento Moisés Caminhou muito tempo Com Deus Moisés viveu Coisas maravilhosas Com o Senhor Quando Ele começa a falar De que o Senhor É contigo O Senhor vai te abençoar Ele estava falando Daquilo que Ele viveu De uma experiência íntima E profunda Com o Mestre Ele estava falando De algo que Ele sabia Porque Ele vivenciou Cada segundo E quando Ele escreve E diz assim O Senhor É quem vai adiante de ti Ele será contigo Ele não te deixará Ele não te desamparará Ele está dizendo o seguinte Que nos piores momentos Da vida de Moisés E Moisés teve Esses piores momentos Deus passou junto com ele Então sabe Meu irmão Minha irmã Que quando nós passamos Pelo vale da sombra da morte O Senhor está conosco Nos momentos de dificuldade Deus está conosco Nos problemas da nossa vida Deus está conosco Agora Será que os problemas Que nós temos Realmente são problemas? Ou somos nós Que criamos esses problemas? Será que as dificuldades Que nós enfrentamos As tristezas Que se abatem Sobre o nosso coração As ansiedades Que vêm diariamente Às nossas vidas Será que são problemas? São dificuldades? São impeditivos? Ou a gente que começa A ficar muito sensível E qualquer coisa Já vira um problemão? Irmãos Existem situações Que acontecem Dentro da igreja Que uma pessoa Passou pela outra E a outra diz assim Puxa vida Ele não me cumprimentou E aquela pessoa Ficar com aquela mágoa Durante 20 anos No seu coração Porque um dia O irmão passou por ela E não cumprimentou E a vida dela Começa a secar E ela fica uma pessoa Triste Amargurada Rancorosa Porque uma pessoa Passou por ela E não cumprimentou Eu fico imaginando Deus E isso é comum Eu fico imaginando Deus olhando Essas situações Fulano não fez isso Fulano fez isso pra mim Fulano foi lá Irmãos O escritor de Hebreus Vai dizendo Que vocês ainda Estão tomando Leitinho Da vida espiritual Vocês estão Como bebês Na fé Estão há 30 anos 20 anos 5 anos 2 anos Dentro da igreja E parece que são Crianças ainda Brigando por coisas Pequenas Quando Deus tem Coisas muito maiores Para as nossas vidas Quando existem Maravilhas Tremendas Coisas para Deus Fazer no meio Do seu povo Mas aí o crente Fica lá brigando Por causa disso Ou problemas Familiares Coisas pequenas Que não vão levar A lugar nenhum Famílias que não se Conversam há anos Porque um brigou Com o outro Por causa de herança Por causa de dinheiro Queridos Nós precisamos Ser sal No meio Dessa sociedade Corrupta Nós precisamos Mudar a história Deus nos chamou Para sermos sal E luz Não para ficarmos De picuinha De briguinhos Uns com os outros Eu fico imaginando Deus Na sua imensidão Na sua grandeza Dizendo Meu povo Eu tenho tanto Para dar para vocês E vocês pegam Tão pouco Eu tenho um bênção Sem medidas Para derramar Sobre a vida De vocês E pela infantilidade Pela falta de fé Pela falta do crescimento Pessoal Vocês pegam Tão pouquinho Irmãos O nosso Deus É muito maior Do que nós Do que o mundo Do que o planeta Do que o sistema solar Nosso Deus Vai além E ele nos dá A oportunidade De termos um relacionamento Íntimo E contínuo Com ele Ele diz o seguinte Eu não vou te abandonar Eu não vou deixar você De forma alguma Caminhe comigo Volta para o centro Me busca Moisés termina aqui Dizendo Ele será contigo Ele não te desamparará Não temas E nem te atemorizes Ou seja Não tenha medo Das situações Que vêm pela frente Se você crer No Senhor Jesus Cristo O medo É algo Que não pode Fazer parte Da nossa vida Meus irmãos Deus tem um caminho De glória De bênção De realização Pessoal De transformação Deus quer Deus quer o melhor Deus quer derramar Benção sem medida Sobre a vida Dos seus filhos E se você olhar A Bíblia Cheia de promessas Essa é mais uma delas Porque aqui nós temos Moisés falando para Josué E você vai para o capítulo 1 De Josué E você vai vendo Deus falando para Josué Afirmando Aonde você colocar A planta do teu pé Eu vou te dar Mas tem uma condição Para isso Josué Meu filho Não te afastes Do livro da lei E nela Bendita dia e noite E eu vou fazer Você prosperar Meus irmãos Se nós tomássemos a Bíblia Como regra e conduta De fé da nossa vida Se nós usássemos A palavra de Deus Como base Como fundamento Se lêssemos Essa palavra Todos os dias Incansavelmente Eu tenho certeza Que o poder de Deus Se manifestaria muito mais Através das suas vidas Você ia ver A poder fluindo Através de você Você ia ver A glória de Deus Sendo manifestada Na tua vida Porque a promessa Está aqui É a promessa de Deus Se nós meditarmos Nessa palavra Se nós vivenciarmos Se estudarmos Seremos prósperos Deus vai nos abençoar A vida final de Moisés Ele Quando ele está Passando o posto dele Para Josué Quando ele está Transferindo a autoridade Espiritual Que ele havia recebido De Deus Para Josué Ele está dizendo o seguinte A vida ao lado de Deus É uma vida Cheia de bênçãos É uma vida Cheia de poder De realizações De alegria Tem dificuldades Tem problemas Tem os momentos Em que a tempestade vem Mas a vida Com Deus É uma vida De realizações Não existe vida Melhor do que essa Porque a palavra Nos promete isso Irmãos Mas tem condições E a condição maior É nós seguirmos Os mandamentos Do Senhor Sem hesitar Sem vacilar Se a gente parasse Por aqui A gente poderia dizer assim Puxa que coisa linda Mas quando você Começa a ler o livro De Josué Juízes Você vai vendo Que a coisa Não foi tão bonita Assim Mas antes De acontecer Deus alertou Josué Que era o líder Vai acontecer assim O povo Vai sair Dos meus caminhos Queria descer um pouquinho Ali Nesse mesmo capítulo 31 Olha o verso 14 Ali Disse o Senhor A Moisés Eis que os teus dias São chegados Para que morras Chama Josué E apresentai-vos Na tenda Da congregação Para que eu Lhe dê ordens Assim foram Moisés e Josué E se apresentaram Na tenda Da congregação Então o Senhor Apareceu ali Na coluna De nuvem A qual se deteve Sobre a porta Da tenda Disse o Senhor A Moisés Eis que estás Para dormir Com os teus pais E este povo Se levantará E se prostituirá Indo após Deuses Estranhos Na terra Para cujo Meio vai E me deixará E anulará A aliança Que fiz com ele Nesse dia A minha ira Se acenderá Contra ele Desampará-la E dele Esconderei O rosto Para que seja Devorado E tantos males E angústias O alcançarão Que dirá Naquele dia Não nos alcancemos Esses males Por não estar O nosso Deus No meio de nós Vocês entenderam Aqui irmãos? O verso 8 Diz o seguinte Eu estou com vocês Eu sou com vocês Eu abençoo o povo Eu caminho com o povo Jamais vou te deixar Josué capítulo 1 Vai falando das bênçãos Sem medidas Mas Deus Chama Moisés E Josué Diz assim Mas tem um alerta Esse povo Que eu estou levando Para a terra Eles vão E o termo Que ele usa aqui É se prostituir Buscando Outros Deuses Eles vão Me deixar Eles não vão Querer mais saber De mim E sabe o que Deus fala irmãos? Isso aqui é duro É uma palavra difícil Ele diz Eu anularei A minha aliança Que fiz Com eles Irmãos As condições De sermos abençoados E a caminharmos De acordo com a vontade De Deus Estão aqui Muito claras Busque o Senhor Medita na lei Dia e noite Não deixe se apartar Esse livro da lei E você vai ser E você vai ser próspero Mas a partir do momento Em que você Deixa Ou tenta Deixar os caminhos Do Senhor Simplesmente a graça Dele Sai da sua vida Ah pastor Mas você disse Que Deus Não importa As circunstâncias Ele vai nos buscar Ele vai nos buscar Mas aonde que ele vai buscar? Talvez no mais profundo Abismo Que você mesmo Cavou pra você Talvez no vale Da sombra da morte Algo terrível Talvez no meio De uma circunstância Tremenda Talvez no seu leito De morte Onde você clama Ao Senhor Ele ouve a tua voz E vai te restaurar Meus irmãos Não vale a pena Corrermos o risco De abandonarmos Os caminhos do Senhor As bênçãos São tremendas O que o Senhor Tem pra nós É maravilhoso O que Deus fez Através da vida De Moisés E Josué Ele pode fazer Através da minha vida Porque Deus tinha Uma missão Pra Moisés Ele cumpriu Deus tinha Uma missão Pra Josué Ele cumpriu Deus tem Uma missão Pra você Deus te escolheu Foi Ele que te escolheu A salvação Chegou Através de você Porque o Senhor Assim permitiu Qual é a sua missão? O que você tem Que cumprir aqui? Talvez você não tenha Muito claro O que você tem Que fazer exatamente Mas eu posso dizer Que pregar o evangelho É a missão De todos nós Foi pra isso Que nós somos chamados Falar do amor De Jesus É algo que todos Nós temos que fazer Esse é o motivo De a gente ter O ministério Com células É por isso Que existem as células Pra que nós possamos Estar falando de Jesus Durante a semana Aqueles que não conhecem Jesus De nós estarmos Anunciando o evangelho Através desses grupos Que se reúnem A nossa missão maior É proclamar O nome de Jesus Ide por todo mundo E pregar o evangelho A toda criatura Moisés cumpriu a sua missão Você está cumprindo a sua Irmãos O nosso coração Tem que ser gratos Ao Senhor Todos os dias Incondicionalmente Nós temos que agradecer A Deus A gratidão Tem que ser algo Pleno No nosso coração Apóstolo Paulo diz Aprendi a ter fartura Mas passar fome Aprendi a estar tudo bem E estar tudo ruim Em todas as coisas Nós somos mais que vencedores Por aquele que nos amou A vitória está prometida As bênçãos estão aí Temos dificuldades? Temos Temos problemas? Temos Irmãos Não podemos esquecer o seguinte Nós não vamos passar a eternidade aqui É passageiro Aqui é passageiro Não precisamos gastar e desgastar A nossa vida aqui Nós temos que gastar e desgastar A nossa vida em prol do reino Investir no reino do Senhor Pregarmos a palavra Levarmos Jesus Anunciarmos a palavra Investirmos financeiramente no reino É isso que eu e você temos que fazer Essa é a nossa missão Vivermos Jesus 24 horas por dia E agradecer a Deus Agradecer ao Senhor Por tudo que Ele fez Nas nossas vidas Agradecer pelos milagres Que já aconteceram Por aqueles que vão acontecer Agradecer irmãos Porque hoje nós pudemos levantar Estamos aqui Graças a Deus Deus é maravilhoso Meus queridos Assim como Ele fez com Moisés E com Josué Ele vai fazer com você Ele quer te abençoar incondicionalmente Ele quer derramar bênção Sem medida sobre sua vida Ele quer mudar tua história Ele quer que você seja um homem Uma mulher de Deus Pregadora do Evangelho Dando testemunha Sendo sal e luz É isso que o Senhor espera da sua vida É isso O resto que acontece na sua vida Deus não está muito interessado não Porque quando você busca o reino de Deus E a justiça dEle Ele cuida de você De todas as maneiras possíveis Em nenhum momento a gente vê Moisés, Josué, Paulo, Pedro Seja quem for Preocupado com a sua vida pessoal Nós vemos esses homens e mulheres Na Bíblia Preocupados com o reino Jesus Cita a sua família Mas Ele não estava preocupado com a família Não Ele estava preocupado com o reino Prioridade no nosso coração Meu irmão, minha irmã Buscar o reino de Deus A todo custo Fazer o reino de Deus Ser implantado Nessa sociedade corrupta Mostrar o amor de Jesus Aqueles que não conhecem ainda Essa é a nossa prioridade Falarmos de Jesus Pregarmos o Evangelho A irmã da Maria Contou junto com a Adriana Que é o testemunho De poder estar lá Orando Os irmãos já pararam Para pensar que talvez Eles foram instrumentos Na vida Daquele Jovem Alisson Como? Alessandro Para restauração Para colocar aquele jovem Nos caminhos do Senhor Para impedir que ele possa vir Mas novamente Atentar contra a vida dele Os irmãos já pararam Para pensar que talvez Eles foram instrumentos Levados por Deus lá Já à tarde da noite Para transformar aquela vida E resgatar aquela vida Do inferno Irmãos, não tem dinheiro Não tem casa Não tem carro Viagem Que se compara Ao que aconteceu Porque a vontade de Deus Maior é que todos os homens Sejam salvos E eu e você Somos instrumentos do Senhor Para que isso ocorra Agradeça a Deus Viva o Evangelho Com alegria Viva o Evangelho Durante a semana Com alegria Transforme a vida De pessoas Através de uma oração Através de uma palavra Através de um versículo Bíblico Mude A história Essa semana Dando aula Na faculdade teológica Um aluno Pergunta Pastor Esse negócio De Mateus 28 É só para um grupo É só para um grupo Específico É só para aqueles que Sabem falar de Jesus Eu falei É Para um grupo Específico Só que todo aquele Que recebeu Jesus Como Senhor e Salvador Faz parte desse grupo Específico Irmãos Eu não tenho que ter o dom Eu não preciso ser um orador A minha oratória Não tem que ser plena Eu tenho que chegar e falar Quem é Jesus O que ele fez E o que ele fez Na minha vida Eu não fui drogado Eu não fui viciado Eu não estava aí Não sei o que Não foi nada disso Eu nasci na igreja Mas em um momento Jesus mudou a minha história Mudou a minha vida Me deu o senso de missão Eu sei o que eu estou fazendo aqui Eu quero em nome de Jesus Que você saia daqui Nessa noite Sabendo o que você está fazendo aqui E se você sabe O que você vai fazer aqui Cumpra a missão Cumpra a sua missão Ah pastor Mas eu não sei falar Eu tenho uma dificuldade Eu não entendo Irmãos A igreja te ajuda Venha para a escola bíblica dominical Participe de uma célula Vrá para o grupo de jovens Se envolva com o corpo de Cristo Você vai aprender Eu não sei falar Você vai aprender Quando Moisés é chamado Ele diz o seguinte Deus eu não sei falar Eu tenho a língua presa O negócio não sai Aí Deus né Você quer me enrolar né Moisés Tá bom Arão vem aqui Você vai ser a voz Se você não sabe falar Deus vai fazer você falar Ou vai colocar alguém Que fala do teu lado Deus vai prover Todos os meios possíveis Para que você anuncie o evangelho Não encontre desculpas Uma das coisas mais interessantes Que eu acho Quando eu saio Nas igrejas Aí E as vezes eu participo Junto com as igrejas Dos evangelismos Que acontecem nas praças E eu fico vendo Os irmãozinhos lá De dois em dois Assim uns com folhetinhos Segurando assim Todo tímido né Uns já são desenvoltos E vão e saem batendo E tal E aqui tem aqueles ali Que sempre ficam mais retraídos E tal Não sei o que Eu falo Vamos lá irmão Você pastor sabe Vamos lá Vamos lá Vamos falar de Jesus É só você fazendo Que você aprende É só você sendo lançado No meio do desafio Que você caminha Irmãos Nós temos que pregar o evangelho Moisés cumpre a missão dele Para que o evangelho Chegasse até nós Josué cumpre a missão dele Para que o evangelho Chegasse até nós Jesus cumpre a missão dele Para que o evangelho Chegasse até nós hoje E aqui estamos nós Na igreja batida do novo mundo Participando do culto Entendendo que o evangelho Precisa fluir Através da sua vida É isso que tem que acontecer Irmãos O evangelho precisa fluir O evangelho tem que fazer parte Porque a benção Já está escrita aqui O Senhor é quem vai Adiante de ti Ele será contigo Não te deixará Nem te desamparará Não temas E nem te atemorizes A benção já está dada Imagine o seguinte Que você tem que cumprir Uma missão E você já sabe Qual é o final dela Olha vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Olha no final A missão vai ser cumprida Fica tranquilo Não existe possibilidade Da missão não ser cumprida O que está escrito Para o fim Vai acontecer Jesus vai voltar E buscar a sua igreja E levar a igreja com ele Já está escrito o fim Irmãos Imagine se a gente Não soubesse o fim Olha Pode ser que dê certo Esse negócio Pode ser que um dia Jesus volte ou não Irmãos Já está escrito Já está claro Qual vai ser o fim Já está decretado A derrota de Satanás A palavra de Deus Diz que o diabo E seus anjos Vão ser lançados No lago de fogo e enxofre Ou seja A derrota dele Já é clara E iminente E está registrada Na palavra Ao mesmo tempo Diz o seguinte Que todos aqueles Que foram salvos Durante as gerações Estarão junto com Jesus Um dia Celebrando a grande ceia Em que Jesus Vai celebrar essa ceia E todos os santos De todas as gerações Vão estar lá Já está decretado o fim É assim que termina Se você vai lendo Hebreus Capítulo 10 11 12 Você vai vendo que Existe uma galeria Da fé de heróis E é comparado Como se eles estivessem Numa maratona E aqueles que vieram Antes de nós Já cumpriram a sua parte Na maratona Agora o bastão É entregue para você Você tem que sair Correndo e cumprir A sua parte Você tem que anunciar O evangelho Você tem que falar de Jesus Você tem que viver Jesus Você tem que ser O responsável Para que almas perdidas Te cheguem a Cristo Você tem que ser O grande anunciador O precursor Aquele que vai a frente Falando, anunciando E mostrando Que Jesus salva Transforma e liberta Que Jesus tem um plano Para cada uma dessas pessoas Assim como ele tem para você E o que Cristo espera Meu irmão, minha irmã É que o plano dele Seja cumprido Na sua vida A vida com Jesus Não é uma vida triste Não é uma vida desanimada Não é uma vida sem propósito Não é uma vida Que não tem sentido Essa não é a vida com Cristo A vida com Cristo Em primeiro lugar Ela tem sentido Ela faz sentido A vida com Cristo É uma vida real Você sabe que ele está Do teu lado Indo à tua frente Cuidando de você A vida com Cristo É uma vida Que te motiva A caminhar A levar a palavra A viver o Evangelho A ser testemunha Essa é a vida com Jesus Meu irmão, minha irmã É isso que ele espera De você O Senhor É quem vai Adiante de ti Ele será contigo Não te deixará Nem te desamparará Não temas Nem te atemorizes Amém? Você acredita nisso? Você crê nisso? Convido você A se colocar em pé Nós vamos fazer Oração diferente Nessa noite Em vez de a igreja Ou eu orar Para você Você vai do seu lugar Através de pequenas frases Agradecer aquilo Que Deus tem feito Na sua vida Hoje é uma noite De gratidão Que você entende Qual é o processo De Deus Você entende Aquilo que o Senhor Tem para você Você entende Que Deus está aqui Para te abençoar Para derramar Benção Sem medidas Sobre a sua vida E o nosso Deus É tão bom Irmãos Mesmo nós não merecendo Que eu acho Que ele merece Ouvir da sua boca Essas orações De gratidão Então nesse momento Você coloca Diante do Pai Agradecendo Vamos usar Orações Frases Agradecendo Por aquilo Que Deus tem sido E aquilo Que ele tem feito Em nossas vidas Comece a agradecer A Deus Comece a orar Ao Senhor Amém 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 Jesus Amém Amém Amém, Jesus. Aleluia. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigado, papai. Obrigado, Jesus. Te agradecemos, pai, pelo teu carinho, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Te agradecemos pela nossa vida, Senhor Deus. Pela vida dos nossos familiares. Pelo nosso emprego. Te agradecemos, Senhor Deus, por tantas coisas que o Senhor já nos deu. Te agradecemos pelas doenças que o Senhor curou na nossa história, pai. Te agradecemos, Senhor Deus, pelo evangelho que foi pregado aos nossos corações. Te aceitamos com o Senhor e Salvador. E te agradecemos pelo evangelho que estamos pregando, levando a outros que não te conhecem, Senhor Deus. Obrigado pela tua mão protetora, pai, que nos livrou de tantas coisas terríveis que nós nem sabemos, pai. Obrigado pelo teu carinho. Obrigado, pai, porque em muitas viagens, em muitos passeios, em muitos lugares que tivemos, o Senhor afastou o mal das nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, porque tu estás conosco a cada dia. Obrigado porque o Senhor vai à frente, Senhor Deus, preparando o caminho. Obrigado, pai, porque somos chamados filhos de Deus, pai. Obrigado porque um dia vamos estar no céu com o Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia que se renova diariamente em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor aumenta a nossa fé, para que possamos crer em ti como o único e suficiente Salvador a cada dia, pai. Obrigado porque o Senhor coloca em nosso coração a necessidade de levarmos o evangelho aos perdidos. Obrigado, Senhor Deus, obrigado. Nós não temos palavras, Senhor Deus, a não ser obrigado, para te dizer por tudo aquilo que o Senhor tem feito, transformado, tem mudado, Senhor Deus. Pelos novos rumos, pelos novos caminhos, pelas mudanças, pelas viagens, Senhor Deus. Oh, Deus, obrigado, pai. Obrigado, Jesus. Nós poderíamos passar a noite inteira aqui, Senhor Deus, te agradecendo. Obrigado porque nós não merecemos, mas mesmo assim nós recebemos. Obrigado pelo teu filho, Jesus, que injustamente foi colocado numa cruz, levando sobre si todos os nossos pecados. E por causa daquele sacrifício divino, obrigado pela vida eterna que nos é dada, meu pai. Oh, aleluia, Jesus. Glórias ao teu nome. Nesta noite a tua igreja reunida no teu nome, te agradece por tudo aquilo que o Senhor fez. E que, pai, a nossa missão, como crentes, como servos do Senhor Jesus, que possamos cumpri-la, pai, para a honra e glória do teu nome. Nos ajuda, Senhor Deus, nos dá força, para que possamos caminhar nessa missão, Senhor Deus. E que essa missão, pai, possa ser o maior gesto de agradecimento a ti. Porque quando nós cumprimos a tua missão de pregar o evangelho a toda criatura, pai, nós estamos dizendo o tempo todo ao Senhor. Muito obrigado pela transformação que o Senhor fez nas nossas vidas. E nos ajuda, meu pai, a fazermos essa transformação na vida de tantos que carecem do teu evangelho, do teu reino, para a honra e glória do teu nome. E assim que nós oramos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém? E você vai ter mais uma forma de agradecer a Deus cantando. Imagine que você está diante do Todo-Poderoso e você está nessa noite. Imagine que o Espírito Santo de Deus está aqui desde o início, movendo, tocando o seu coração, falando ao seu coração. E durante este cântico, então, você vai poder falar e dizer, eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. Porque um dia a salvação chegou à nossa casa. Vamos cantar bem animados, alegres, louvando e adorando ao nosso Senhor Jesus. Vamos bater palmas, vamos lá, vamos, adora o Senhor. Te agradeço, Deus. Te agradeço, Deus. Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé, eu não vacilo. Deus, para, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Adoro, Senhor. Deus, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Das minhas mãos, é pra dizer que te pertenço, Deus. Deus, eu agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem me desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você nos esqueceu. Você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a glória, o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a glória, a glória, a glória, a glória, o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a glória, a glória, a glória, o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a glória, a glória, o louvor a Deus. A honra, a glória, a glória, a glória, a glória, a glória, a glória, o louvor a Deus. Amém? Glórias ao nosso Deus. Nosso Deus é maravilhoso, irmãos. O nosso Deus é tremendo E o que ele mais quer É que nós possamos caminhar de acordo com a vontade dele Que durante essa semana você possa resplandecer a luz de Jesus Que você possa brilhar a luz de Cristo Que você seja aquele que está levando o evangelho àqueles que precisam Irmãos, nós temos que viver isso Nós temos que respirar isso O nosso coração tem que viver totalmente para o Senhor Jesus Eu posso dizer para você que se você se dedicar um pouquinho mais ao Senhor Essa semana do que na semana passada Você já vai ver as maravilhas que o Senhor Jesus vai fazer na sua vida Feche seus olhos E agora que o amor de Deus, o nosso Pai A graça maravilhosa de Jesus Cristo E as consolações do Espírito Santo de Deus Sejam conosco Pai, não apenas nesse culto como foi aqui hoje à noite Mas para todos sempre Amém? Amém Vá em paz Deus te abençoe E que a graça do Senhor Jesus te acompanhe